Se prepara, hoje eu vou mostrar para vocês a melhor mini motosserra, a bateria que eu já testei aqui no canal. Se você precisa realizar pequenas podas, sem dúvida alguma, essa é a ferramenta que eu vou recomendar para você. Meu nome é Fernando Correia, seja muito bem-vindo, você está no canal 123Fernando. E se você ainda não sabe, nós já temos vídeos aqui no canal publicados testando esta mini motosserra de 4 polegadas, esta outra aqui de 4 polegadas também da marca OZ, já fizemos o vídeo também testando esta de 8 polegadas, da Violi Works e também da Mencela, que não está aqui, e já testamos também esta da Enrio de 9 polegadas e esta outra aqui da Enrio de 13 polegadas. Todas essas aqui trabalham com 18 volts e apenas esta maior aqui com 36 volts. E hoje eu vou mostrar uma novidade que estava faltando aqui no meio dessas outras motosserras. Inclusive, esta, esta e esta são motores escovados. E esta Violi Works e esta Enrio são motor brushless, sem escovas de carvão. E hoje nós temos uma novidade da Vossai, é uma mini motosserra de 20 volts com sabre de 6 polegadas, motor brushless. E nós já testamos esta parafusadeira e furadeira da Vossai de 16 volts com duas baterias e ela surpreendeu bastante, gostamos bastante deste modelo. E a Vossai vem se diferenciando entre as marcas chinesas. Ela preza muito pela embalagem, são ferramentas bonitas, a embalagem aqui vem muito bem protegida. Tem o manual de instruções, que no meu ver é o que mais deixa a desejar, que são poucas informações em inglês. Mas apesar do manual ser em inglês, essas ferramentas que eu estou apresentando para vocês já se encontram no depósito da Vossai aqui no Brasil, então você não corre o risco de ser taxado. Hoje em dia, este é um tremendo diferencial para ferramentas vindas da China. Você paga o preço e tem certeza que não vai ter surpresa com cobrança de impostos. Uma coisa já chamou a atenção, além da organização, vem tudo muito bonitinho. Esta daqui também aceita baterias da Makita, linha LXT 18 volts. Isso é muito bom, porque muitas pessoas já têm a ferramenta Makita ou desejam comprar uma bateria de alto desempenho, como a da Makita, para poder usar suas ferramentas. Olha só, ela é diferenciada até, né? Toda preta essa ferramenta, ela também não tem empunhadura de borracha, como todas as outras mini motosserras pequenas que a gente já testou. Ela tem aqui o protetor para a serra sabre, isso é bem importante. Tem a travinha aqui de segurança, que só liga o botão quando você aperta a trava. Acompanha aqui uma etiquetinha da Vossai. Esta aqui é o modelo WSDS-J20 e a velocidade de 4.500 RPM, motor BL. E vejam a caixa dela, como vem bem organizada com essa espuma moldada. Então aqui nós vamos ter o sabre de 6 polegadas. Este aqui já tem aquela parte móvel aqui na ponta, tá pessoal? Isso é bem legal, que reduz bastante o desgaste da corrente. Essa outra aqui da Value Works, por exemplo, ela não tem a corrente, corre aqui por cima da canaleta. Então essa espécie de coroa que tem aqui ajuda bastante a aumentar a vida útil da sua corrente. Outro diferencial, ela vem com carregador de mesa. Esses carregadores são bem melhores do que aqueles carregadores simplesinhos. Então a gente pode pegar a bateria dela e encaixar desta forma aqui para carregar a bateria. Não é aquele sistema de conectar um cabinho. Então eu gosto muito mais desse tipo de carregador. Ele é um carregador bivolt, 100, 240 volts, 50, 60 hertz. A saída dele 21 volts e a corrente de 1 ampere. A tomada já vem no nosso padrão brasileiro. Quando você liga na tomada, acende o LED verde. Quando você coloca a bateria para carregar, ele vai ficar vermelho. Nesse caso aqui não vai ficar porque eu já carreguei essa bateria. Ela está completamente carregada. Inclusive, olha que diferencial. Já vem aqui com a luz LED, indicadora de carga. Coisa que a gente não vê na maioria das baterias chinesas. Essas outras que eu já testei não possuem a luz indicadora de quanta carga tem na bateria. Inclusive, todas elas utilizam o formato aqui de encaixe de bateria da Makita. Eu posso dar o exemplo para vocês. Vou pegar essa bateria da OZ. Ela vai servir aqui neste carregador também. E agora ficou vermelho, porque essa bateria não está completamente carregada. Eu só não consigo carregar as baterias da Makita. Porque as baterias originais Makita, elas possuem este outro encaixe aqui também. Além destas fendas laterais, tem que ter este encaixe aqui de todo o sistema de controle eletrônico. E essas baterias aqui que usam o mesmo padrão de encaixe, o mesmo formato, mas não tem esse dispositivo. Só que eu descobri o seguinte. No caso deste carregador, pessoal, por incrível que pareça, quando eu coloco aqui, ele começa a carregar a bateria original Makita. Mas, sinceramente, eu não recomendo. Nós temos um colega aqui inscrito do canal, que ele disse que fez exatamente isso. Pegou uma bateria original Makita e carregou num carregador desse. E a bateria dele da Makita depois começou a dar problema. Então, eu não sei o porquê, mas eu não recomendo. Pode ser que você consiga usar e não dê problema nenhum. Mas eu, honestamente, aconselho que você só carregue uma bateria original Makita no carregador original da Makita. Existe todo um controle aqui, um gerenciamento eletrônico, onde a bateria conversa com o carregador. Conforme a temperatura da bateria, ele aumenta ou diminui a tensão, a corrente que está sendo enviada para a bateria. Ele refrigera a bateria e sabe a hora de desligar. Coisas que, quando você carrega num carregador genérico assim, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, para minha surpresa, ele ligou aqui o carregamento. Eu já fiz o teste com outros carregadores e a luz nem fica vermelha. Ou seja, o carregador não consegue nem enxergar que você conectou uma bateria original Makita. Aqui ele já reconhece que a bateria foi acoplada. Mas eu já gostei logo de cara desse carregador. Já é bem mais evoluído do que aqueles carregadores simples que a gente recebe nas outras ferramentas. Então, aqui nós temos a bateria da Vossai. Ela vem aqui 20 volts, mas como eu já expliquei em outros vídeos, essas baterias são todas de 18 volts. 20 volts e a tensão dela é em vazio, sem carga. Quando você conecta e começa a usar, ela cai para 18 volts. A luz LED indicadora de carga da bateria, isso é muito útil. É uma bateria de 2 amperes. Aqui acompanha também a chave para a gente fazer a instalação do sabre. Vem a chavinha Philips para a gente poder fazer o tensionamento da corrente. E aqui do outro lado ela é uma chave defenda. Vem um reservatóriozinho aqui para você poder colocar o óleo para a corrente. Você sempre tem que lubrificar a corrente dessas mini motosserras. Elas não têm uma lubrificação permanente. Então você precisa fazer de tempos em tempos conforme vai utilizando ela. Você pode utilizar diversos tipos de óleo para passar na corrente da motosserra. Como elas não são motosserras de grande RPM, não é de uso severo, não precisa ser especificamente um óleo próprio. Pode utilizar óleo de máquina, aqueles tipo óleo Singer. Pode utilizar também óleo de canola, que você compra até em supermercado, é bem barato. Ou pode utilizar aqui um óleo específico. Como eu tenho esse daqui da Husqvarna, que é próprio para a corrente de motosserra, eu vou utilizar ele. Ele custa em torno de 40 reais o litro. Então é um óleo bem mais caro. Aqui nós temos a corrente de 6 polegadas. Vem aqui nesse saquinho. Você também encontra a venda pela internet, pelo mercado livre, quando precisar fazer a reposição. Encontra também o sabre vendido a vulso. Aqui a mini motosserra, que nós já mostramos. E mais nada. Vamos instalar aqui o sabre e a corrente. Chavinha que acompanha. Aqui todo o mecanismo, a engrenagem do motor. Tudo de metal. Aqui o tensionador da corrente. E aqui o parafuso para prender a capa. Pessoal, uma coisa muito importante para quem não tem familiaridade. Aqui vem o desenho da posição da corrente. Eu já vi muitos relatos, as pessoas falam mal das mini motosserras. Ah, não corta nada, é uma porcaria. E na verdade a pessoa põe a corrente do lado invertido. Então tome cuidado. Monte corretamente conforme o desenho que está aqui. Vou colocar a bateria aqui para ouvir o ruído dela. Olha que legal, hein? Motor sem escovas. Freio instantâneo. Sempre tire a bateria na hora que você estiver mexendo na ferramenta. Corrente de 6 polegadas. Ela já vem lubrificada aqui para evitar corrosão. Olha só, se eu colocar a corrente aqui, está errado. Não está conforme o desenho. Eu preciso virar nesta outra posição. De forma que fique igual àquele dente que está desenhado ali na ferramenta. Aí a gente encaixa aqui. Ela tem uma canaleta aqui, ó. Onde você coloca por dentro. E é bem simples, pessoal. Você vai encaixar aqui, ó. Dentro do parafuso e este pino. Aí você puxa o sabre aqui para esticá-lo. Coloca a capinha. Coloca a porca. Aí você aperta apenas com a mão, por enquanto. E com a chavinha Phillips que acompanha, você vai esticar a corrente. Vai apertando no sentido horário para tensionar a corrente. E sentido anti-horário para afrouxar. Não aperte muito, tá, pessoal? Tem que deixar uma folguinha aqui, ó. Sempre que a corrente é nova, depois de utilizar os primeiros cortes, ela vai lacear um pouquinho. Aí você aperta mais um pouquinho novamente. Ficando assim, ó. Tá ótimo. Cuidado com a mão aqui para você não se ferir. Agora sim, depois de ajustar da corrente, você aperta aqui, ó. Ao ligar, perceba se a corrente não está travada, fazendo força. Olha o ruído dela, já mudou um pouco, mas ainda assim é bem suave. Freio instantâneo. E é muito legal esse sabre, hein, pessoal? É uma medida aqui bem interessante. Que é a diferença de tamanho do sabre. Esta aqui de 4 polegadas e esta da Vossai de 6 polegadas. Já faz uma boa diferença. Esta da OZ não tem freio instantâneo. E esta tem. E esta aqui da Valleworks, que é de 8 polegadas. Também motor brushless. Não tem freio instantâneo também. Já é uma ferramenta mais forte, mas todas utilizam o mesmo tipo de bateria. E isso que é muito legal. Esta bateria que veio aqui, de 2 amperes, é uma bateria de baixa autonomia. Não vai render muito serviço. Mas você pode utilizar uma outra bateria da Makita. De 3, 4, 5 ou 6 amperes. Além de aumentar a autonomia, nós já fizemos outros testes. As baterias da Makita originais, sim, aumentam a eficiência da ferramenta também. Então, tem cortes que a bateria original que vem das marcas chinesas, não tem tanta potência de uso. E a bateria da Makita já aumenta bastante. Mas nós vamos fazer o teste com esta bateria de 2 amperes que veio. Ah, e antes disso, deixa eu dar uma ideia de preços dessa ferramenta aqui, que está bem atrativa. Essa mini motosserra exatamente do modelo aqui que você está vendo, dessa configuração, você compra pelo link que eu vou deixar fixado aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário deste vídeo. E muito cuidado com golpistas que utilizam os meus vídeos para divulgar outros links em outras redes sociais. O link confiável eu só deixo aqui no meu canal no YouTube. Você compra na AliExpress, ela vai vir com uma bateria de 2 amperes com aquele carregador do jeitinho que você está vendo. E no dia dessa gração, ela está sendo vendida por R$ 289,95. Já está no estoque da Vossai aqui no Brasil. A entrega é estimada em até 10 dias úteis para qualquer região do Brasil. E no momento da escolha, você vai ver umas fotinhos lá embaixo no site, no anúncio da própria Vossai dentro do AliExpress. Onde você pode optar por outras opções. A mesma ferramenta, só que com duas baterias de 2 amperes. Ou você pode escolher com uma bateria de 3 amperes, com duas baterias de 3 amperes. Ou ainda com uma bateria de 4 amperes, que vem também uma bolsa de tecido de nylon. Ou ainda na configuração com duas baterias de 4 amperes, e também vem na bolsa. Aí cabe a você analisar qual modelo que você prefere. Se você quer ter uma utilização bem satisfatória, eu recomendo pelo menos duas baterias de 3 amperes. Agora se você vai usar bem eventualmente, para de vez em quando cortar algum galho, pode utilizar aqui nessa configuração de 2 amperes também. Vou lubrificar aqui a corrente para a gente começar os testes. Pessoal, é bem pouquinho, tá? Pode pôr aqui, ó, umas 3 gotinhas de óleo. Aí você vai ligar, eu não vou ligar aqui para não espirrar óleo na bancada. Você liga e deixa lubrificar. Fez alguns cortes, põe lá mais 3 gotinhas. Uma coisa importante, pessoal, essas mini motosserras, elas são feitas para você podar galhos verdes, tá? Só que aqui em casa eu não tenho nenhum galho que eu precise podar. Não vou cortar lá galhos de jabuticaba sem necessidade, que é o que eu tenho aqui em casa. Então vou utilizar aqui, vou fazer alguns testes numa madeira pinos, 60 por 60 milímetros. Vou cortar também alguns tarugos aqui de eucalipto, já é madeira seca. O desempenho das mini motosserras em madeira seca não é tão bom quanto em madeira verde. Tem eucalipto também aqui, é de uma bitola bem maior, seco também para a gente testar. E também vamos fazer a prova de fogo. Isso daqui é um pedaço de galho de jabuticabeira. Quem conhece sabe, é uma madeira muito pesada, densa e muito dura, mesmo quando é verde. E aqui ela está seca. Então é um desafio tremendo para uma mini motosserra pequena dessa. Vou comparar também com as outras mini motosserras. Começando aqui no pinos. Facinho, brincadeira. Ó, na primeira utilização, já fogou aqui, laceou a corrente. Vou dar mais uma apertadinha. Prontinho, pessoal. E é normal, tá? Toda corrente nova laceia nos primeiros usos. Fazer um corte aqui para comparação com a Vibe Works. E também com essa da OZ. Todas com baterias de 2 amperes. Desligou. Vamos colocar a bateria da própria Vossai, que me parece ser uma bateria melhor. Desligou também. Essa daqui você tem que cortar mais devagar, que força menos ela, para que ela não desligue. Agora a OZ com a bateria da OZ. Todas com a bateria carregada. A A OZ também corta muito bem, mas me parece que essa é a melhor de todas. Inclusive, dá para perceber que ela é mais rápida. Eucalipto seco, 50 milímetros de diâmetro. Por enquanto, nem sinal de descarregar a bateria. E olha, estou gostando muito, hein? Bem rápido e eficiente, mesmo em madeira seca. Agora eu vou forçar para ver o que acontece. Não desligou, hein? Ótimo sinal. Vibe Works. Essa bateria não está aguentando. Jogo sujo. Vou turbinar a Vibe Works com a bateria 4A da Makita. Completamente carregada. Ela desliga. Está forçando a ferramenta. Essa daqui você tem que cortar ela devagar. Olha que legal isso, pessoal. Um kit de limas que serve, inclusive, um jogo completo para a fiação de motosserras. São aquelas limas cilíndricas. E eu vou fazer um vídeo mostrando, passo a passo, para a gente fazer a fiação da corrente da motosserra. OZ. Muito boa também a da OZ. De novo, eu vou sair. Excelente. Agora, eucalipto de 60 milímetros de diâmetro. 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 Essa daqui somente galhos verdes Vamos ver se dá para perceber a diferença A bateria dela de 2A e a bateria da Makita de 4A Agora com a Makita Sim, é nítido, fica mais forte com a bateria da Makita de 4A Voltando a bateria original dela Agora ela vai chorar, gente Madeira de jaboticabeira, madeira seca, muito dura 70mm aqui o diâmetro Com a bateria dela, continua com a carga completa Olha, sensacional Eu achei que ela ia parar, pessoal Eu achei que ia parar Deu para perceber que já forçou um pouco mais Mas conseguiu cortar, hein? Vamos ver a diferença com a bateria Makita Vamos ver se nesse corte aqui reduziu Por enquanto ainda não Agora com a bateria Makita Melhor ainda Nossa, sensacional, pessoal Já posso dizer É a melhor mini motosserra que nós testamos até o momento A gente está conseguindo sempre trazer algo melhor, hein? Muito boa Olha, adorando, adorando essa mini motosserra da Vossai Essa da OZ já tinha sido muito legal Porque realmente, para quem precisa, né? De ferramenta pequena, pessoal Se você precisa de ferramentas mais brutas Aí não adianta criticar essa daqui, né? Essa daqui é para quem vai fazer pequenas podas Quem tem um pomar pequeno em casa, no sítio, na chácara Essa daqui já era realmente muito boa Agora essa daqui está surpreendendo Vamos ver se ela abre aqui Vamos ver se ela abre aqui Sensacional, pessoal Sensacional Claro que aqui já é um uso pesado Se você fizer muito isso Olha, até que nem esquentou, hein? Pensei que ela tinha esquentado mais Olha que espetar Essa madeira, gente É muito dura Está seca É de pé de jabuticaba Foi com a bateria da Makita Agora eu vou colocar de volta a bateria dela Vou lubrificar um pouco a corrente E aí E aí Já devia ter baixado o LED Ela não está com essa carga toda Eu vou esgotar a bateria para ver até onde vai E aí E aí E aí Olha que interessante. Para você ver a carga real da bateria, se eu fizer assim, parece que está carregada. Você tem que ligar a ferramenta, aí ela vai mostrar a carga real. O que acontece, pessoal? A bateria tem carga, mas aqui como está exigindo bastante, o diâmetro é grande e a madeira é seca, a corrente da bateria não é o suficiente, aí ela acaba desligando. Ela não está super aquecida, olha, está levemente morna, só que é uma bateria pequena, de 2A. Por isso que eu recomendo baterias de 3A ou 4A pelo menos. Agora, se você for cortar galhos menores desse diâmetro aqui, verdes, aí essa bateria aqui me surpreendeu, vai dar conta tranquilamente. Continua com carga, mas eu vou colocar a maquita de novo, para a gente relembrar como é que ela corta. É um espetáculo. E a madeira seca, que nem o eucalipto, solta muito essas fibras, e essas fibras aqui prejudicam o corte, ela vai amarrando a corrente. Então, se fosse um galho verde, vocês iam ver que espetáculo que é. Isso é importante frisar, tá, pessoal? Madeira seca, o desempenho da ferramenta é muito pior na madeira seca. No galho verde, seria que nem cortar salame. É um espetáculo. Ó, pessoal, chega de bagunça aqui na oficina, né? Acho que já deu para mostrar para vocês que a mini motosserra da Vossai é muito boa. Pessoal, recomendo sem medo de errar. Pode comprar essa Vossai motor brushless sem escovas, a partir de R$ 289,90. Você compra direto da Vossai no site da AliExpress, depósito aqui no Brasil, entregue em até 10 dias úteis. Não tem o que reclamar. Para pequenos serviços, vai super te atender. Se você quer serviços mais pesados, aí tem as outras que eu já fiz vídeo aqui, incluindo aquela Enrio de 36 volts. E se for serviço mais pesado ainda, aí motosserra a gasolina. Aquelas outras já vendem muito. Essa daqui vai ser o maior sucesso. É, sem dúvida alguma, a melhor das mini motosserras que eu já testei aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica, elogio, deixe aí nos comentários. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.